Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal Quais as diferenças entre o live action e o mangá ou o anime? O que muda a partir da história? Teve muita alteração? Teve sim, teve até personagem que foi simplesmente varrido pra debaixo do tapete Porque enquanto o anime tenta ser um remake plano a plano do mangá de Ichiro Oda One Piece live action da Netflix faz várias alterações no material original A maioria são menores, como a bainha da espada do Zoro ser de borracha Mas falando sério, temos desde mudar o local de uma luta Ou reduzir o elenco de apoio pra tornar a história um pouco mais suave Chegando a algumas mudanças maiores que resultam em grandes antagonistas Sendo completamente eliminados da série live action Tudo isso porque são quase 100 capítulos convertidos em apenas 8 episódios Além de mudanças, tivemos também provocações interessantes por parte dos responsáveis pelo projeto E é legal que algumas dessas mudanças na adaptação de One Piece live action Certamente causarão boas discussões, talvez até acalorada entre os fãs Porque não há nada que a comunidade de One Piece adore mais do que discutir sobre a sua série favorita E eu separei aqui todas as grandes mudanças entre o live action e a série original Então espero que vocês gostem E se você curtir, fare até um vídeo depois com todos os easter eggs e referências perdidas nesses episódios Só que antes, eu tenho um recadinho muito importante pra você, se liga só Fala galera, agora eu vou falar uma coisa séria pra você que quer dar um up na sua autoestima Porque sabemos que cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la sempre lá em cima Pra você que está começando a reparar nas entradas crescendo Ou já ver a calvície um pouquinho mais avançada Eu quero apresentar pra vocês os produtos da Manual Com a Manual você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultórios É tudo feito online Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo E o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso Avaliá-lo e vai prescrever o melhor tratamento pra você E por que eu digo isso pra vocês? Porque eu já faço tratamento tem mais de um ano E a Manual foi a melhor no quesito de resultados Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua Os resultados tendem a aparecer e ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso Inclusive, tem aqui alguns casos de clientes da Manual Que estão super felizes com o resultado da evolução do tratamento E é claro que pra você inscritão aqui no canal Vai ter um desconto super especial 40% Sem contar que tem frete grátis E uma entrega que é super discreta pra manter a sua privacidade É só usar o cupom MANGÁ Clicar aqui no link da descrição e aproveitar Vai lá e corre que o acompanhamento clínico é ilimitado e gratuito Mas por tempo limitado Agora sim, vamos descobrir todas as diferenças entre o live action e a série original Então vamos lá meus amigos Os episódios de abertura e adaptação de One Piece da Netflix Emprega um pouco de narrativa não linear Para intercalar cenas da história de Luffy Na história de como ele montou sua tripulação No entanto, a história não muda muito até que ele chegue em Shellstown E encontra Zoro, Heumeppo e Capitão Morgan Mas mesmo no início já temos uma grande mudança E ela está na execução do Rei Pirata e seu captor Algumas das maiores mudanças de One Piece para o live action Tem a ver com Garp, cuja primeira aparição no mangá Acontece só no capítulo 92 No live action de One Piece Garp é quem conduz a execução de Gold Roger Isso é referenciado novamente no final da primeira temporada Quando Garp até se lembra da risada moribunda de Roger Enquanto olhava para Luffy Pelo original, Garp nem mesmo estava na execução Outra mudança interessante vem dos rostos familiares Revelados imediatamente durante a execução de Gold Roger Vários personagens importantes de One Piece estiveram na execução do Rei Pirata Incluindo Shanks, Mihawk, Smoker Embora isso seja exatamente o que acontece no mangá A maior mudança aqui é possivelmente termos Crocodile sendo uma mulher Isso é uma referência a uma teoria muito antiga de One Piece De que Sir Crocodile mudou seu sexo através dos poderes de Ivankov O usuário de uma Akuma no Mi que tem a fruta dos hormônios E consegue mudar o seu corpo e o seu sexo Essa teoria ganhou força quando durante uma fuga da prisão Ivankov chantageou Crocodile a ajudar eles Se não, revelaria o seu segredo Forçando o líder da Baroque Works a cooperar com Luffy para sua fuga No mangá isso não foi respondido ainda E é fato que realmente não vemos a cara de Crocodile na execução E os diretores, se valendo dessa teoria divertida Flertaram com algo real Quem sabe o live action Crocodile realmente não seja de fato uma mulher Afinal, é uma adaptação E falando de Crocodile, temos a sua organização criminosa Conhecida como Baroque Works Que é introduzida logo no primeiro episódio do live action de One Piece Ao invés de mais de 100 capítulos depois do mangá O que é legal por ele deixar uma dica para uma segunda temporada Mas aqui no live action vem umas mudanças e claro algumas dúvidas A introdução do Zoro é muito diferente do material original Ao invés de encontrar o caçador de piratas em Shellstown O público é apresentado a Zoro em frente ao túmulo de Kuina Sua amiga de infância Além disso, Zoro luta contra Mr. Seven após o membro da Baroque Works tentar recrutá-la Embora essa luta tenha acontecido canonicamente na história original Ela nunca é mostrada E muitas pessoas estão confundindo esse Mr. Seven do live action Com esse Mr. Seven do anime Mas saiba que esse aqui é um substituto E existiu o número 7 antes dele E foi essa figura que tentou recrutar o Zoro e acabou morto O autor fez até um desenho de como seria o original Tudo isso porque o primeiro Mr. Seven realmente não apareceu E só foi verenciado muito mais tarde como sendo morto por Zoro E não foi mostrado no início de One Piece Fora isso, algumas mudanças mais notórias podemos ver nos primeiros episódios também Shanks dizendo que está indo atrás do tesouro One Piece pelo live action Enquanto no mangá isto só acontece mais de mil capítulos depois Sim meus amigos, nos primeiros capítulos da série O Shanks se despede de Luffy Mas não diz exatamente para onde ele e sua tripulação estão navegando No live action de One Piece, Shanks já disse especificamente que eles estão indo atrás do tesouro One Piece Outra mudança, a vaidade e a corrupção do Capitão Morgan são bem atenuadas em relação ao mangá Nami também está presente quando Luffy invade a base da marinha e luta para ajudar a libertar o Zoro logo depois Uma jovem dá a Zoro um polim de arroz com sabor de chocolate em um bar Só que no mangá isso acontece no pátio da prisão quando ele está preso O Zoro expressa desdém por Luffy nomeando seus ataques característicos no live action Enquanto no mangá ele frequentemente faz o mesmo Os chapéus de palha roubam o mapa da Grand Line do Capitão Morgan Ao invés de Pug o palhaço que tinha ele como fizeram no mangá No mangá inclusive Nami só entra na história no capítulo 8 Após a conclusão do arco de Shellstown Já no live action Nami apresentada há alguns minutos no episódio 1 já participa do arco de Shellstown Inclusive isso é muito semelhante ao que acontece no anime Cujos primeiros episódios também já contam com Nami aparecendo Mas o que poucos sabem é que isso é um filler Sim, um episódio de preenchimento, a Nami não deveria estar ali Kobe é outro que apareceu de forma bem recorrente na história E tem um papel muito maior nessa parte da história do live action em comparação com o seu original Embora Kobe se juntando aos fuzileiros navais em Shellstown corresponda ao material de origem A luta entre ele e Luffy não acontece Em vez disso Kobe fica com os marinheiros e mais tarde é interrogado por Garp Uma pena porque é aqui que ele grita seus sonhos de ser o maior marinheiro de todos os tempos Uma antítese do rei pirata que Luffy busca ser Além de aparecer no flashback da execução Garp também desempenha um papel significativo ao longo da primeira temporada de One Piece live action Porque o Garp serveu como uma espécie de antagonista abrangente dos chapéus de palha O avô de Luffy perseguiu os chapéus de palha de Shellstown até a vila Cocoiás O que não acontece no mangá Quando a nova tripulação do chapéu de palha chega a Orange Town Eles descobrem que ela foi tomada por Buggy, o pirata e sua tripulação O anime original levou 5 episódios para contar esse encontro Mas a adaptação live action de One Piece encurtou a história para um único episódio de uma hora Como seria de se esperar, a história é fortemente editada e reduzida Com a maior parte da tripulação de Buggy removida ou limitada a breves participações especiais A luta contra Buggy acontece quase inteiramente dentro de uma tenda de circo e não em toda a cidade O vice-capitão de Buggy Moji e o cachorro local Chuchu desempenham um papel muito importante na história do mangá E tem uma das cenas mais belas da obra Mas infelizmente foram totalmente removidos desta versão Ficando apenas com uma aparição em forma de easter egg Kabaji, o segundo em comando do Buggy e o prefeito de Orange Town, Budon Reduziram bastante os papéis do live action de One Piece também O Buggy rouba o mapa da Green Line dos chapéus de palha antes que eles o roubem de volta Enquanto no mangá eles roubam originalmente do Buggy e não dos marinheiros O Buggy dirige o circo aqui cuja multidão é formada por aldeões acorrentados Embora Buggy e seus piratas destruam uma vila durante sua introdução do mangá Não há circo ou prisioneiros acorrentados no original A série da Netflix também adicionou um elemento muito pessoal A rivalidade entre Zoro e Kabaji Segundo o chefe de gabinete de Buggy, o Zoro veio a matar o seu irmão E isso é algo que não existe no mangá Curiosamente, apesar de criar uma história pessoal entre Zoro e Kabaji O live action pulou o duelo Ao invés disso, o Zoro rapidamente dá um soco em Kabaji Depois de se desamarrar e o derrota sim Bom, Arlong também captura o Buggy no episódio 3 do live action E leva a cabeça do palhaço para o baratier Lá é revelado que o Buggy colocou uma de suas orelhas dentro do chapéu de Luffy E é por isso que o Arlong sabia onde encontrar os chapéus de palha Nada disso acontece no mangá E o Buggy recupera apenas algumas partes do seu corpo E depois parte para uma divertida jornada antes de conhecer a ouvida Já na Vila Sirupia, onde os chapéus de palha conseguem ser o primeiro navio de verdade Bem como um dos seus tripulantes mais antigos O Sope Depois de salvar Lady Kai do seu mordobo Clahador Como nos episódios anteriores, as batalhas foram enormemente reduzidas Com muitos personagens coadjuvantes removidos ou totalmente alterados Talvez algumas das maiores mudanças na série live action The One Piece Estejam de fato presentes nesses dois episódios Arlong já é mencionado pela primeira vez em uma conversa entre Kurobe e Buggy O palhaço No mangá original, a doença de Lady Kai se deve ao luto pela morte dos seus pais Aquela foi envenenada lentamente por seu mordomo Clahador Nos últimos três anos Mary é um consultor financeiro de Lady Kai nessa adaptação Ao invés de outro mordomo como era no original Os três meninos que compõem os piratas do Sope são totalmente omitidos Esse foi um dos piores mudanças na minha opinião Porque tirou todo o peso da introdução do Sope Ainda mais que o flashback do Zoro e Kuina Entrou aqui no meio e tirou um grande trecho do atirador do bando A maioria dos piratas do gato preto de Kuro São totalmente removidos da história Incluindo Django, o vice-capitão de Kuro Embora o plano de Kuro de matar Kaia pouco antes De assumir o controle da riqueza de sua família Permanecesse o mesmo em One Piece da Netflix A maneira como deveria acontecer foi bem diferente No mangá, Kuro dos mil planos convoca Django, um empinotizador Para empinotizar Kaia Enquanto no live-action, Kuro, se passando pelo mordomo Clahador Simplesmente manipula Kaia para que ela confie a ele os negócios da família Butch e Shan são os únicos piratas do gato preto incluídos no live-action Mary é morto também na série da Netflix Enquanto no mangá, ele só é ferido E a luta contra o capitão Kuro acontece dentro da mansão de Kaia E não na praia Uma outra mudança está na dinâmica entre o Soap e Kaia pela Netflix É bem próxima do material original Com as histórias do grande capitão Soap animando Kaia No entanto, há uma mudança em relação à história do mangá O Soap e Kaia se beijam no episódio quadro de um episódio que não acontece no mangá E confirma o seu relacionamento amoroso e romântico na série live-action desde o começo Uma outra mudança é Zoro sendo chamado de primeiro imediato Coisa que não é de fato, beleza galera? A tripulação do Luffy não funciona dessa forma E tem uma estrutura diferente As únicas tripulações de todo o mangá que possui primeiros imediatos são apenas duas Piratas do Ruivo com Ben Beckman E os piratas do Roger com Ray Lee As outras usam seus sistemas pessoais internos Chegamos então no restaurante flutuante Barathe Próxima parada dos chapéus de palha O restaurante dá a Luffy e sua tripulação Um descanso necessário e apresenta seu próximo companheiro de tripulação Sanji No entanto, os fãs perceberão que um personagem importante do mangá The Unpice Foi completamente omitido nesses dois episódios Substituído pela primeira aparição de Arlong Luffy é listado como ajudante de tarefas a bordo do Barathe porque não conseguiu pagar suas contas Enquanto no mangá original ele está pagando os danos que causou o restaurante quando eles chegam A batalha contra Don Krieg e toda sua tripulação foi removida do live action Dracuri Mihawk é enviado para resgatar Luffy a mando do vice-albirante Garpe E não como parte de sua perseguição a Don Krieg pelo mangá Arlong chega e toma o lugar de Don Krieg como principal antagonista desta parte do show Johnny e Osaka, dois caçadores de recompensa que se uniram a Zoro no passado São completamente removidos do live action E uma das cenas mais bonitas de Sanji infelizmente foi retirada também Sua gratidão a Zef e os companheiros que faz você se emocionar foi trocado por uma despedida meio sensual Temos então os dois episódios finais do live action The Unpice Que seguem as tentativas da tripulação de resgatar Nami depois que ela aparentemente os traiu Sua história como órfã criada por um ex-fuzileiro naval da Vila Kokoiaz É revelada assim como sua subsequente escravização por Arlong A maior diferença entre o live action e o anime e o mangá é a motivação por trás do ódio de Arlong pelos humanos Durante o arco do mangá ele apenas despreza os humanos por serem fisicamente mais fracos que os homens peixes Já o live action explica que os homens peixes foram anteriormente escravizados e oprimidos pelos humanos Algo que só é revelado muito mais tarde no mangá Uma mudança que chamou muita atenção dos fãs de longa data foi a remoção de Hachi O homem peixe povo membro da tripulação de Arlong que foi excluído do live action Ele é importante mais à frente na história Mas eu acredito que remover ele deve estar ligado à dificuldade de fazer algo crível a partir desse visual Os residentes da Vila Kokoiaz também não tem conhecimento das tentativas de Nami de comprar a liberdade de Arlong no live action The Unpice Isso inclui Genzo e sua irmã Nohiko No mangá eles sabiam porque ela estava trabalhando com o inimigo Isso acabou diminuindo muito o peso da história dela O vice-almirante Garp chega na Vila Kokoiaz depois que o Arlong é derrotado Luta contra o Luffy antes de deixá-lo partir Esse encontro acontece centenas de capítulos depois no mangá Ao final da luta contra Garp, cada tripulante também coloca os pés em um barril e declara seus sonhos individuais Essa cena só acontece depois do próximo arco pelo mangá Genzo não usa um catavento no seu chapéu Ao invés disso o catavento do passado Denami foi criado por sua mãe adotiva a partir de uma casca de tangerina Genzo teve muito mais influência na história da Nami e a origem de sua tatuagem Vem justamente da combinação do catavento de Genzo com as tangerinas de Belemer Mas aqui eles deixaram ambos os símbolos apenas com sua mãe Basicamente essas são as maiores mudanças Não teve muita coisa né Tem mais a ver com a remoção de alguns personagens Diminuindo um pouquinho do mapa As lutas geralmente acontecem em apenas um lugar Em uma tenda, em um cômodo, em um restaurante Não tem muita expansão, não tem muita exploração da ilha Mas querendo ou não, eles reduziram tudo pra focar no ritmo da história Intercalando, interligando Eu acho que ficou muito legal, ficou interessante Mas querendo ou não, tem algumas mudanças que acontecem perdidas por aí Talvez as mais significativas Crocodile aparecendo como mulher Não sei se é mulher, se é Crocodile né E também o Zorão sendo chamado de imediato Que vai render boas discussões aí Entre os fãs do maior espadachim do mundo de One Piece Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa um like pra eu saber Se você gostou desse vídeo, eu faço outro aí dos easter eggs Tá bom? Até a próxima, valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau